Este momento tão especial da história da humanidade e principalmente nós que somos teu povo Pai, reconhecermos, valorizarmos o Natal de Jesus, para nós é uma grande alegria, um privilégio, uma felicidade sem fim, externar a Jesus esta glorificação e adoração, Pai te agradecemos por nos ter dado teu amado filho para vir a esta terra, para nos remir, para nos salvar, por isso ó Deus, envie teus anjos santos para abençoar a nossa festa, para dar a este coral, as qualidades para que possam se expressar do profundo do coração, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Senhor também, porque é este tributo Pai, que vem da nossa alma, que vem do nosso coração, que queremos elevar, aceite o Pai esta adoração sincera, também ao Senhor Jesus, ó Divino Mestre, relembramos aquela noite linda, que está memorável por toda esta humanidade Jesus, e principalmente por nós apostólicos, que fomos ensinados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, a valorizar este momento, Jesus queremos te adorar ainda mais, bendizer o teu nome, e expressar ao Senhor esta gratidão maravilhosa, aceite a nossa festa Jesus, abençoe com a tua graça todos os teus filhos, inclusive as nossas congregações também, que se levantam neste momento, para apresentar ao Senhor esta adoração maravilhosa, receba-o, pois fazemos com humildade e sinceridade de coração, Santa Mãe Virgem Maria, é pela Senhora que temos o Natal de Jesus, por isso queremos também agradecer, bendizer o teu nome, e conclamar que a Senhora também é a nossa mãe, e levar a ti a nossa adoração sincera, Santa Vó, te agradecemos, pela Senhora ser o consolador da promessa de Jesus, o esteio de nossa igreja, a nossa fortaleza Vó, a nossa Santa Poderosa, pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção Vó, para a nossa reunião, para esta festa que iremos oferecer a Jesus, qual a Senhora nos ensinou a amar, a adorar, portanto Vó, abençoe a todos, dê esta alegria, esta felicidade que é o Natal de Jesus, a todos os teus filhos, Santo Irmão Aldo, também te agradecemos, por tudo quanto o Senhor nos ensinou sobre o Natal, e agora estamos reunidos nesta noite, porque sabemos que o Senhor está aqui, pela fé Irmão Aldo, cremos que o Senhor está conosco, dando a cada um dos teus filhos, o alento, o ânimo, para que possamos tributar a Jesus esta adoração, Irmão Aldo, dê a sua bênção também, a todo o povo apostólico, aqueles que não puderam comparecer às nossas reuniões festivas, os ouvintes da hora milagrosa, aqueles que nos acompanham via internet, alcance os primates, com a tua bênção, conforte os seus corações, que tenhamos uma noite muito feliz, como é a noite de Natal, por isso te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, por este momento de fé, amém. Cantaremos Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial, levamos o nosso estandante, mantém a branca nossa santidade, a nossa ameaça é doutrina, e a nossa força é dar-nos sempre na verdade. Amém. 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 E nesta vida vive a Tua consolação. Os anjos que no passado glorificaram o Teu nascimento, hoje e ao nosso lado glorificam Teu ressurgimento. Com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, voltaste com mãos poderosas, és nosso eterno Salvador. Glória a Deus nosso mar, aos santos e anjos também. Amém, Virgem Maria, Santíssima, Glória a todos sempre, amém. Parabéns, Jesus nosso Senhor. Parabéns, Jesus nosso eterno amor. 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 Glória a Deus nosso mar, aos santos e anjos também. Parabéns, Jesus nosso eterno amor. Parabéns, Jesus nosso eterno amor. Parabéns, Jesus nosso eterno amor. Amém. 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 Agraciada, entre as mulheres és bem-aventurada. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. Eis que conceberás ao Filho. Darás a luz a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, Santo Filho do Altíssimo. E Deus te dará um trono e reinará para sempre. Será perversivo de glória com o maior impotente. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. Senhor, que se compra em mim. E conforme Tua palavra é a ordem do Criador. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. O Senhor é contigo e em seu poder te envolverá. Segundo ponto 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 Rang Also, que viram e sei bem-aventurada. em luz da glória do céu e apareceu como anjo uma grande multidão na milícia seleção cantando, louvando também glória a Deus nas alturas das na terra aos homens a quem ele quer ver e surgir do Oriente a estrela esclarecente e aos quadros dirigirão até a humilde estrelaria e deitado em manchetoura sob a guarda de Maria estava Jesus menina o Filho de Deus vivo o Filho de Deus vivo o Cristo divino com Cristo encreado O reino é chegado, Natal de amor, nasceu o Salvador. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta igreja que é Tua Ó Jesus com Teu poder Criador Por más dia santa forrosa Dando-lhe a glória de ser Nosso Santo Espírito Consolador Por más dia santa forrosa Dando-lhe a glória de ser Também a Jesus A bendita Mãe do Senhor E a santa Tua voz acreditá Nosso Santo Espírito Consolador Amém. Amém. Linda estrela clareou o céu do oriente, aos magos anunciou. Os anjos apareceram aos pastores de Belém, para anunciar aos que creram nas profecias também. Amém. 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 Maria, glória, paz e amor, nesta noite de Natal, bendito seja, ó Salvador. Na eterna glória divina, na eterna glória divina. Amém. 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 E Senhor, venho a ver, a prazer, venho a chão da verdade do céu. É o Natal de Jesus, noite de gozo e de paz, é o Natal de Jesus. É o Natal de Jesus, noite de gozo e de paz. O Natal de Jesus É Natal, noite de paz, quanta alegria essa noite nos traz. É Natal, noite de luz, virá ao mundo o venido Jesus. Os anjos cantaram o lindo louvor, glorificaram o adeus criador. A noite serena, estrela no ar, virá anunciar. É Natal, noite de amor, será o filho de Deus criador. É Natal, noite de bem, cantaram o coro de anjos além. O grande milagre não aconteceu, o reino do céu a esta terra desceu. O universo então comemorou, o mundo se modificou. É Natal, noite de amor. É Natal, noite de amor, será o filho de Deus criador. É Natal, noite de amor. É Natal, noite de amor. É Natal, noite de luz, virá ao mundo o venido Jesus. O grande milagre não aconteceu, o reino do céu a esta terra desceu. O universo então comemorou, o mundo se modificou. É Natal, noite de amor. É Natal, noite de amor, será o reino do céu a esta terra desceu. É Natal, noite de amor, será o reino do céu a esta terra desceu. na paz do Senhor, na paz do Senhor, na paz do Senhor. Amém. 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 Nosso Deus, o Criador. Porque o Santo, de tão grande compaixão, Pra nos salvar, o Seu Filho reivinhou. E hoje a Tua Santa Igreja, ó Jesus, Firmada em Ti, no Santo Consolador. Estar em festa, exaltando o Teu nome, Glorificando o Teu Natal, ó Salvador. Vem o Natal, vem o Natal, Vem o Natal, rejunto, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, Vem o Natal, rejunto, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem o Natal, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem o Natal, Vem o Natal, rejunto, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, Vem o Natal, rejunto, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem a salvação. Vem o Natal, vem o Natal, vem o Natal, vem a salvação. E sempre chega o Natal Nosso povo eu digo Voltado por seu sentido É um dia tão sangrentado E em espírito Em verdade eleva A santa cidade O vidro de amor De vida Amém. 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 Ao pouco tempo que já está checando. Agradecemos do profundo do coração ao Pai eterno e Criador Pelo retrospecto de excelência e glória que alcançamos neste ano Que está servindo, refletindo o novo tempo que está Com muita luz, saúde, amor e prosperidade Com muita luz, saúde, amor e prosperidade Com muita luz, saúde, amor e prosperidade E sempre chegou, uma estrela brilhou e os anjos cantaram E comemoraram o Natal de Jesus, o Anjo de Deus Jesus querido, crescamos todos reunidos Glorificando Maria Santíssima, Gracia alta, o Criador Porque o brilho da luz divinal trouxe ao mundo deste Natal O grandioso princípio da paz Então, meus irmãos, virtudes que Ele traz Todos juntos iremos cantar o hino da paz Amém 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 Amém. Amém. Dezembro chegou, com as bênçãos de Deus, e do glorioso Consolador. Nossa Santa Rosa e o Seu Sucessor, irmão alto privado, prospera na paz, que só bem nos faz. Jesus querido, estamos todos reunidos, glorificando Maria Santíssima Graciana, o Criador. Por ter o brilho da luz de final, trouxe ao mundo deste Natal, o grandioso Príncipe da paz. Então, meus irmãos, virtudes que Ele traz, Jesus amado, grita a salvação. Desta igreja sentimos a força e o perdão, e todos juntos iremos unidos. A salvação. 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 Um dia, no céu apareceu, uma linda estrela, com grande esplendor. Confirmando, o que fora prometido, pois nascerá uma criança, repleta de amor. Esta criança, homem se tornou, ao seu pai sempre amou. Uma vida santa e pura, provando ao mundo, que realmente ele era. O Messias prometido, Jesus salvador. Jesus, adeus no pai, nunca lhe cor, mas sempre o amor, com sincera gratidão. Viveu sempre, em santidade. Com fidelidade, com fidelidade e lealdade. Neste teu dia, natalício a Jesus, estamos reunidos para juntos comemorar. O teu Natal, o Senhor, queira aceitar nosso sincero louvor. Amém. 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 Amem. Amém. 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 rei maria pois fosse um grande exemplo de uma verdadeira mãe pois terá a sua vida e sacrifício a Jesus seu filho amado cumprindo assim o que a Deus prometerá e hoje tens no céu um galardão de ser a mãe do salvador e rainha gloriosa que ao seu filho muito amor ó santa gloriosa a nossa eterna gratidão também louvamos a nossa santa amor rosa que com seu imenso amor a Jesus sempre amou e hoje tem o céu um galardão de rainha gloriosa santo espírito consolador com alegria comemoramos o santo natal 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 Música Nasceu Jesus, Jesus salvador Filho de Deus, o Pai criador Nasceu a mim e trouxe a luz Jesus bendito, amado, reventou Música A humanidade Estava perdida Jardia em febra Sem consolação Música Hoje com pintar Com a luz de vida Música Nasceu Jesus E a salvação Música Jesus Com grande poder Grandes virtudes E sabedoria Manifestou o reino do céu Jesus Nossa alegria Porém necessário Seria Realizar O seu sacrifício Sendo inocente Para nos salvar Para nos salvar Da cruz do calvário Sofrer o suplício E a salvação Ou o seu sacrifício Música Música Amém. 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 Louvando todo o poder celestial, expressando a Deus toda a minha gratidão, Pelo seu imenso amor, nesta data relembro do nascimento de Jesus, Data inesquecível que tenho gravado no coração, Sei que jamais se apagará de mim, Senhor louvado seja meu eterno Salvador, Naquela noite o céu apresentou uma linda estrela, A terra te ofertou uma estrebaria, e Deus lhe deu por mãe, Maria Santíssima, Ó Jesus, meu eterno Salvador, adoro-te de todo coração, Por isso lhe faço esta canção Amém. 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 que não conhecem o que é ter amor fraternal. E assim, felizes, divulgaremos Teu nome, Senhor. Noite de Natal de Jesus, o Salvador, o reino celestial, veio bonito, qual a uma flor. Trazendo a paz, consolo e amor, são como as pétalas de uma flor do Teu eterno. Noite de Natal. Noite de Natal. Noite de Natal. E hoje esta flor, tão linda e formosa, nos envolve com o Seu perfume, nos consolando nas horas de dor. É a Santa Vó Rosa, que Jesus nos enviou. Santa, gloriosa, Santo Espírito Consolador. A Ti, ó Deus, o nosso eterno louvor. Louvor, 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 louvor. A Ti, ó Deus, o nosso eterno 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 louvor. E esta terra veria Como o Perno de Deus encarnado A verdade 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 de Deus encarnado Nas belas bênçãos E salvar as falsas bênçãos Todos fizemos Revolver-te A verdade de Deus encarnado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa Natal, Jesus nosso Senhor. Boa Natal. 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 Então eu canto o meu amor por ti, neste Natal o meu amor por ti. Amém. Salvador, o Redentor da humanidade, o príncipe da eternidade, o teu Natal nos traz a paz e a felicidade, a tua luz ilumina a nossa estrada, o teu amor por nós ficou provado naquela cruz do teu calvário, nos garantiu a salvação. Nos enviou a santa vó rosa e o irmão alto, o seu santo sucessor. E hoje eu canto para exaltar a sua vitória, que nos trouxe mais uma vez um feliz Natal. Que nos trouxe mais uma vez um feliz Natal. Que nos trouxe mais uma vez um feliz Natal. Que nos trouxe mais uma vez um feliz Natal. Amém. 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 E o seu nome é Jesus Salve Jesus, o Senhor Salve Jesus, Salvador Viva Jesus, o Senhor Viva Jesus, Salvador Nosso Deus, nosso Rei, nosso amor Essa criança Jesus de Nazaré Mostrou a paz e a confiança Ensinando aos homens O amor e a fé Salvando grandes multidões Libertando corações Sua luz É o caminho Que os céus usam Salve Jesus, o Senhor Salve Jesus, Salvador Viva Jesus, o Senhor Viva Jesus, Salvador Nosso Deus, nosso Rei Nosso amor Viva Jesus, Salvador Viva Jesus, Salvador E hoje Brilha mais a sua luz Pois juntamente com Jesus Está o Consolador Enviado por Deus Criador E nesse dia Natalício de Jesus Com grande amor e alegria Glorificamos Viva Jesus, nossa Mãe Nossa Mãe, Virgem Maria Salve Jesus, o Senhor Salve Jesus, Salvador Viva Jesus, o Senhor Viva Jesus, Salvador Nosso Deus, nosso Rei Nosso amor Viva Jesus, Salvador Em Belém Viva Jesus, Salvador Em Belém Em Belém Cidade vizinha Viva Jesus, Salvador Viva Jesus, Salvador Em Belém Em Belém Em Belém Nasceu Jesus Para nos salvar Foi numa noite tão linda em que o céu se resplandeceu, pois naquela noite de glória, nosso Senhor Jesus nasceu, em uma humilde manjedoura, mas cheia de glória e esplendor, pois a mim os anjos cantavam, adorando a Jesus salvador, glorificando a Deus nas alturas e louvando o seu grande amor. Amém. 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 A Deus nas alturas, glória ao poder celestial, glória a Jesus salvador, glória ao Seu eterno Natal. Assim louvamos e glorificamos, com toda gratidão e amor, pois hoje aqui nós estamos, adorando a Jesus salvador, juntos com a Santa Amor Rosa, Santo Espírito Consolador. Amor Rosa, Santo Espírito Consolador Amor Rosa, Santo Espírito Consolador Assim louvamos e glorificamos, com toda gratidão e amor, pois hoje aqui nós estamos, adorando a Jesus salvador, juntos com a Santa Amor Rosa, Santo Espírito Consolador. Amor Rosa, Santo Espírito Consolador 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 A Muitos Anos Atrás Nos Céus Apareceu Uma Estrela Tão Linda Que A Humanidade Jamais Se Esqueceu Pois Esta Estrela Brilhante Fulgrosa Radiante E Tão Cheia De Luz Anunciavam Que Nesta Terra Nascia O Filho De Deus O Salvador Jesus E Naquela Noite De Glória Um Hino De Vitória O Céu Em Do O Pois O Plano Traçado Que Por Deus Foi Preparado Então Então Se Consumou Jesus Já Nasceu Vitorioso Forte E Poderoso E Cheio De Amor Embora Deitado Sobre Sobre o Feno Humildemente O Pequeno Já Era Rei E Senhor Hoje Muitos Anos Após Outro Milagre Aconteceu Pois Novamente A Esta Terra O Espírito Santo Desceu Para Manifestar Manifestar O Poder E a Glória De Ser Do Seu Grande Amor Sim Veio Com A Santa Boa Rosa Santa Mãe Gloriosa Espírito Consolador O Nesta Nesta Noite De Glória Um Hino De Vitória Cantamos com alegria com todo amor exaltamos com muita fé adoramos a Santa Mãe Virgem Maria pois se completou a história confirmou a grande vitória do reino celestial hoje temos Jesus Salvador Santa Vó Rosa o Consolador neste glorioso Natal Natal sim, hoje temos Jesus Salvador Santa Vó Rosa o Consolador o Consolador Natal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto